A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, realizará audiência pública em Rio Branco para discutir os valores cobrados pelo fornecimento de energia. Além do debate do preço na tarifa, a ANEL passará propostas referentes aos limites de indicadores para os próximos cálculos no período de 2010 a 2013. A audiência pública reunirá consumidores representantes de associações de moradores, de empresas e de associações de classes. Para discutir a revisão tarifária prevista nos contratos de concessão de energia. O equilíbrio das tarifas, segundo a agência reguladora, se dará com base na remuneração dos investimentos das empresas voltados para a prestação dos serviços de distribuição e a cobertura de despesas efetivamente reconhecidas pela ANEL. A audiência pública foi confirmada para o dia 8 de outubro em Rio Branco no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre. A ANEL espera receber o maior número de participantes interessados em discutir os novos valores da tarifa de energia elétrica. Os deputados Bárcio Cameli e Sérgio Pentecão, membros da CPI da Energia, disseram ontem que se forem convidados, participarão da audiência pública e já anteciparam que serão contrários a qualquer tentativa de aumento da tarifa elétrica. Ainda ontem, na reunião do colegiado, o deputado Sérgio Pentecão entregou uma conta de luz fornecida pela Eletroacre e pediu que o Ministério Público participe da discussão. Segundo os parlamentares, os dados obtidos pela CPI da Energia Elétrica da Câmara demonstraram os preços abusivos que atualmente já são cobrados dos consumidores acrianos. Nós não vamos aceitar, de forma alguma, enquanto outros estados que estão baixando a sua tarifa de energia, e já temos exemplo aqui como Alagoas, como Roraima, que já acena com a possibilidade de baixar as suas tarifas energéticas, a ANEL venha querer aumentar a tarifa do Estado do Acre. Isso não é admissível, nós não vamos aceitar. Com a conclusão dos trabalhos, nós iremos para cima, tanto da ANELD quanto dos órgãos responsáveis. Enquanto o aumento da tarifa elétrica no Estado do Acre, nós iremos fazer o possível e o impossível aqui em Brasília para que isso não aconteça e que não chegue esse aumento no bolso do trabalhador e do cidadão aqui.